Sabe, ninguém nos ama como nosso Deus Ninguém nos cura como nosso Deus Ninguém nos fala como nosso Deus Ninguém sabe, ninguém é lindo como nosso Deus Ninguém perdoa como nosso Deus Ninguém nos toca como nosso Deus Ninguém Ele faz sorrir quem está chorando Ele faz prosseguir quem está parando Ele está mudando tudo, colocando do avesso Se prepare porque isso não é nem o começo Ele está trazendo o céu sobre esta igreja Ele ganha batalha sem entrar na pele Ele atrasa o relógio, adianta um minuto Eu não sei como Ele faz, Ele é capaz de tudo Ele é Deus, Ele é Deus E tem todo o poder Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Creia e você vai ver Sabe, ninguém nos ama como nosso Deus Ninguém nos ama como nosso Deus Ninguém nos cura como nosso Deus Ninguém nos fala como nosso Deus Ninguém sabe, ninguém é lindo como nosso Deus Ninguém perdoa como nosso Deus Ninguém Ninguém nos toca como nosso Deus Ninguém Ele faz sorrir quem está chorando Ele faz prosseguir quem está parando Ele está mudando tudo, colocando do avesso Se prepare porque isso não é nem o começo Ele está trazendo o céu sobre esta igreja Ele ganha batalha sem entrar na pele Ele atrasa o relógio, adianta um minuto Eu não sei como Ele faz, Ele é capaz de tudo Ele é Deus, Ele é Deus 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 E tem todo o poder Ele é Deus 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 Creia e você vai ver Ele faz sorrir quem está chorando Ele faz prosseguir quem está parando Ele está mudando tudo, colocando do avesso Se prepare porque isso não é nem o começo Ele está trazendo o céu sobre esta igreja Ele ganha batalha sem entrar na pele Ele atrasa o relógio, adianta um minuto Eu não sei como Ele faz, Ele é capaz de tudo Ele é Deus 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 Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e tem todo o poder. Ele é Deus, 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 creia em você, Pai, Deus. Ele faz sorrir quem está chorando Ele faz prosseguir quem está parando Ele está mudando em tudo, colocando no avesso Te prepare porque isso não é nem começo Ele está trazendo o céu sobre esta igreja Ele ganha batalhas sem entrar na beleza Ele acaso o relógio adianta um minuto Eu não sei como Ele faz, Ele é capaz de tudo Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus E tem todo o poder Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Cria e você vai ver Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus E tem todo o poder Ele é Deus Amém